E vamos conhecer um pouquinho mais, vamos lá! Esse aí é um amigo de Canané, a gente vai conversar um pouquinho com ele, né? E vocês viram, só pelo jeito dele, vocês já viram como é que ele interage aí com as crianças, né? Então, vamos perguntar algumas coisas pra ele e ver o que ele tá achando do Revelando São Paulo 2011. Nós estamos participando praticamente desde o primeiro Revelando São Paulo, que foi no Ibirapuera, já teve transição. O primeiro de Ibirapuera foi pro Parque da Água Branca, agora tá dois anos pra cá, do ano passado pra cá, daí pra cá pro Rio Azuliano. Acho que o acesso é muito bom, o lugar pra dormir é tranquilo, não precisa, depende de ônibus, né? E durante a semana a gente tem esse prazer de estar interagindo com os alunos das escolas, que aparecem aqui. O que você tá trazendo de Canané, pessoal? A gente trabalha bastante falando um pouco da nossa cultura, que é o Fandango Caissara, que são os instrumentos confeccionados com os artesãos lá do nosso lugar. E a gente traz também os brinquedos, que a gente chama os brinquedos confeccionados de madeira, né? Que são esse brinquedo... Um exemplo lá, a gente fala muito pra eles, é esse brinquedo aqui, que se chama Mané Gostoso. É um brinquedo que não precisa de pilha, feito com madeira reciclada, cacheta, entendeu? Tem outro brinquedo que a gente brinca bastante com eles aqui, e quase eles não vêem é o peão, entendeu? O peão a gente já traz no saquinho prontinho. Esse brinquedo que é diferenciado também, é um brinquedo chamado Catavento Caissara. Você precisa de vento, não precisa correr, não precisa de nada. Aí ó, só precisa, só... Gira dos dois lados e virou, ele gira do outro lado. O que mais a gente trouxe? A gente trouxe os livros também, um pouco da nossa cultura, lendas e histórias da decadoneia. Eu pude perceber que você tem uma... tem uma interatividade com as crianças muito legal, assim, você gosta de mostrar os brinquedos, né? Você não se importa, assim. Tá mostrando essa cultura, né? Que é de raiz, né? É, lembrando que... como você tá passando uma informação pra ele, uma cultura, né? Você também tá tirando uma coisa deles também, que é o agradecimento que eles saíram pra eles, o sorriso, o diferente deles, assim, o dia deles, assim, a gente sempre brinca, né? É um exemplo. O pessoal fala, mas, ah, os meninos não tem... não conhecem mais jogar pião. Também, coitados, né? Eles não brincam na rua, né? Hoje, antigamente, a gente tinha duas escolas. Uma escola que você ia na escola normal, que eles estão indo na escola. A gente tinha a escola da rua também, né? E ali, você aprendia o quê? Você aprendia a jogar pião, você aprendia em casa, você aprendia a fazer um brinquedo com um amigo. Hoje o dia é cada vez mais difícil pra eles. Então, não é culpa deles, né? Nem dos mais velhos, né? Que não tem tanto tempo que nem nossos avós tinham com a gente. E tão pouco eles também que... E aí, graças a Deus, ele tem esse prazer de estar vindo aqui ao Rebelando. E aproveitando a oportunidade de agradecer a iniciativa do Abassaí, tá abrindo a porta pra gente estar conhecendo esses meninos, né? É isso aí. Falei com a Mira aí de Cananéia, se puderam ver um pouquinho do trabalho dele e o que ele tá trazendo pra mostrar pra vocês. Falou, tchau, tchau! Fala, tchau, tchau! Pra mim é tudo, né cara? É muito melhor. Fiquei o ano inteiro aguardando esse momento que vim ter espreiidade de expor aqui nessa... Que é um tribo do artesanal que Paulista, né? Aí, acontece alguma troca? Como funciona assim com os outros artesãos? Isso sempre acontece, né? De uma pessoa gostar do trabalho do outro, a gente acabar trocando o trabalho, né? E essa troca, a maior troca aqui não é do trabalho, é de experiência, né? Com pessoas diferentes, que fazem outro tipo de trabalho, que você acaba ficando maravilhado com aquilo e essa amizade só tende a crescer. E de qual cidade que você é? São José dos Campos. São José dos Campos, bacana! Agora são mais ou menos umas 11h30, o pessoal está começando a se preparar para poder almoçar, né? E aqui tem toda a culinária. Tchau! 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 Tchau!